E atenção galera, deixa eu apresentar vocês, Lego, uma gracinha, vocês já viram Lego Cidade? Vem cá, entra aqui, do chinelo, vem cá do chinelinho, vamos passear, vamos passear no bosque, vem gente ali, isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só. Olha quanta coisa dá pra ser feito com Lego Cidade, não é lindo? Demais né? Esse aqui é o Lego Duplo, e todas as peças se encaixam, tanto o duplo, basic, duplo, Lego Cidade, tudo se encaixa, mesmo o grande com o pequeno, se você tiver comprando, porque você pode usar devido, se você tem idade acima de um ano, você já pode brincar com o Lego, aí tudo vai se encaixando. Essa é a cidade que a gente vai presentear hoje, certo? Então vamos ver quem é que vai, vem comigo, vamos ver quem é que tá brincando aqui. Temos a Kenya, a Kate e a Graziella. Vão fazendo as coisas, pra depois vocês poderem ganhar, brinquedo e revista, e o Legoland, que é o Lego, avião. Temos o Matheus desse lado, o Aldo e o Rafael. Capricho aí, pra depois a gente saber o que vocês fizeram, tá Matheus? Então agora vamos, porque o Lego orgulhosamente te apresenta, Emílio Santiago! Até a vida paga essa promessa, muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo caçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida nova. Aquarela brasileira? Aquarela 3, aquarela 3, que eu tô trazendo pra você, saídinho do forno, né? Puxa vida, tá bonito o sorriso? Exatamente. Hiper bonito o trabalho. Vocês querem um pouquinho aqui, enquanto eu vou presentear hoje baixinho? Claro, com prazer. Kenya, o que que você fez, Kenya? Uma casa. Outro chinelinho, um sacazinho. O que que você fez, Graziella? E um carro. Bonito, hein? Que fez coisa dessa. E você? Um robô sublinestado. Então, todos vocês vão ganhar, tá? Desse lado, o que que você fez, Matheus? Fiz com voador. Cara, que grande! Tem televisão e tudo no disco? E você, Alvo? Fiz com um apartamento com vigília. E você, o que fez, Rafael? Eu fiz um carro. Ficaram lá dentro e tudo lá. Que máximo! Legal. Todos vocês ganharam, tá? E vocês de casa vão poder curtir mais um pouquinho de Minha Santiago, Aquarela Brasileira 3. Três! Era só isso que eu queria da vida Uma certeza, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade Oh, meu Deus! Tão loucávola, tá? Tão loucávola pra recab Bear Laоб a gefaia E você,井? Vai não teựa bem? Então, é também isso que eu não sei Quimi já saiu Tão loucávola, tá? Tão loucávola praバイ